Se quiser parar pra me dar conselhos Acho bom também parar pra me escutar Não dá mais pra levar desse jeito Pois dessa vida a gente não leva nada Eu só não quero mais ficar sozinho Eu só não quero mais ficar sozinho Se você quiser sentar pra conversar Eu acho que vai demorar um tempo pra isso acontecer Aonde você quer chegar Tô sempre pronto pra resolver com você Não passe a visão do que vai ser Do que realmente importa pra você Faz barulho aí São Paulo Eu só não quero mais ficar sozinho Só não quero mais ficar sozinho Só não quero mais ficar sozinho Você precisa de alguém Pra te levantar É, você precisa de alguém Pra te levantar Você precisa de alguém Pra te levantar Pra te levantar Você precisa de alguém Pra te levantar Só não quero mais ficar sozinho Só não quero mais ficar sozinho Eu só não quero mais ficar sozinho Você precisa de alguém Você precisa de alguém Pra te levantar 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 Comida 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 Com Obrigado.